Estamos aqui na avenida Nossa Senhora de Lourdes, aqui no bairro da Capela, onde um caminhão aqui acabou derrubando um poste com energia e cabos telefônicos aqui no meio da via. A guarda pessoal interditou totalmente a rua aqui, nenhum carro está transitando. E, de acordo com informações do local aqui, estão à espera da CPFL e Corpo de Bombeiros para retirar fios de alta tensão que estão aqui no caminhão. Está acabado. O sol nem vai, né, menino? O caminhão de Ju é justamente o poste que serve de energia para o prédio, onde ficam a lotérica do bairro, o Banco Bradesco, a caixa do Banco Bradesco e o Banco Santander. Ou seja, um local muito frequentado pelos moradores aqui da região da Capela, que nesse momento são prejudicados por esse acidente aqui. Mais uma vez, repetindo, a lotérica e o Banco Bradesco, o Banco Santander, não estão funcionando aqui no local.